Daí Mãe bom de fazer sua casa Vem Sai as armas de ponto Vem fazer no teto O que é correto Eu já sou doido, sou doido E não posso demorar Vai fugir da minha maneira E tem ela, 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 ela E eu não Tenho ela, nem vê-la 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 Mas não tem fazer sua casa Tem minhas aça, aça, aça e aça, aça e aça Bem fazendo o canto, o que é correto Eu já sou do que sou de louco E não posso te morar ou amar Vai curtir a canadeira E tem que irá, 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 irá E eu não tenho peleira, nem peleira, não Nem peleira, nem peleira Não tenho peleira, nem peleira Não tenho peleira, nem peleira, não Nem peleira, nem peleira, nem peleira E eu não tenho peleira, nem peleira E tem que irá, 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 irá Vai curtir a canadeira E tem que irá, 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 irá E eu não tenho peleira, nem peleira E eu não tenho peleira, não Tem que irá, 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 irá Não tenho era nem vera 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 Não tenho era nem vera